Bom amigos, nessa décima questão, né, décima não, a gente vai fazer a questão 9, tá aqui ó, questão 9. Nessa nona questão aqui, nós vamos fazer o seguinte, sobre o composto abaixo, assinare o que for correto. Então vamos lá, vamos analisar devagarzinho aqui, sua cadeia carbônica é ramificada, ramificada, olha aqui ó, tá certo, a gente tem o metil aqui, né, CH3, homogênea, homogênea, tá certo, só tem carbonos e normal, opa, mas se ela é ramificada como é que ela vai ser normal? Então, a letra A tá fora, ok? É um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é um composto que só tem hidrogênio e carbono, certo, acíclico, aberto, certo, que apresenta duas ligações triplas? Não, isso aqui é dupla, né, tá errado, isso aqui é dupla, né, tranquilo? É um composto que possui somente carbonos, né, tem um erro, um erro aqui de digitação, carbonos secundários, ó, não, a gente tem primário aqui também, ó, aqui é secundário, secundário, aqui já vai ser terciário, né, terciário tá ligado a 3, esse aqui é primário e esse aqui é primário, certo? Beleza? Todos os carbonos apresentam hibridação sp2? Não, sp2, como a gente já falou aí, né, em questões anteriores, é quando o carbono tem dupla e simples, por exemplo, esses dois aqui, eles são sp2, certo? Mas esse aqui não tem dupla, nem tripla, então ele é sp3, certo? Assim como esse aqui também, tudo bem? É um composto que possui três carbonos primários, tem um erro de digitação aqui, primários, correto, é essa a alternativa, é a letra E de eu vou passar, ainda fico corrigindo as questões ainda, né, minha gente?